Quero tocar uma música aqui em homenagem a senhora Arina. E além disso, mulher, tem outra coisa Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar Sou um filho, tenho minha casa pra olhar Quero tocar uma música em homenagem a senhora Arina. E além disso, mulher, tem outra coisa Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar Parabéns! É tudo isso! Gente, eu estou cadendo com 83 anos!